Na entrada do júri, parentes das vítimas se manifestaram e ainda contaram com o apoio da Marcha Mundial das Mulheres, que cobrou justiça para todos os casos que envolvam a violência contra a mulher. Nós nos mobilizamos junto à família da Caroline e do Luan, em reivindicação de justiça e de uma penalização rigorosa ao feminicida. O crime aconteceu no dia 30 de abril do ano passado. Luan morreu na hora. Carolina chegou a ser socorrida, mas faleceu no dia 2 de maio. Conforme o Ministério Público, o réu Messias Cordeiro da Silva, de 25 anos, teria feito uma emboscada por não aceitar a separação com Carolina Silva Pereira, de 22 anos. Ela chegava em casa, no Jardim Colibri, em Campo Grande, de moto e o amigo, Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos, a acompanhava. O Messias então atirou contra os dois, supostamente por ciúmes. Na época, ele chegou a mandar um áudio para a mãe da jovem contando sobre os assassinatos. O mesmo fim que eu dei nela, eu vou dar em mim, tá certo? Como eu disse, do outro lado aí a gente se encontra. E parabéns, parabéns por ter ensinado a sua filha a mentir, ensinado a sua filha a enganar, ensinado a sua filha a não ter compaixão pelos outros, a não se importar com a vida dos outros. E por isso que eu fiz isso. Ele responde pelo feminicídio e pelo homicídio, tudo com qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas.